E aí, pai, canta apuro aí do Camaro, né, tiozão? Cadê chama? O Camaro tá todo envelopado, com os bancos de couro e os vidros lacrados Uma morena do meu lado, tomando uma gold, dando uns tragos Bato meia noite e é palazo, fecho os camarote porque já tá pago Convoca todas as presenças VIP, só de galho e de cê nós tá contando maço Favilado venceu hoje, tá com pataco Favilado venceu hoje, tá com pataco, então taca macha nas avenidas Se segura a gatona sem adrenalina, hoje cê tá contra aqui da boca E a do Diamante da Lama, lançou a pura? Não Mas tá no esquema? E aquela que cê tava no cadernete com os meninos lá, cê lembra? Eu lembro a minha parte Qual que é? Sem nada pra comer, a solução foi a vida louca Tava luxando, ganhando dinheiro, só dando desgosto pra minha coroa Entre becos e viela, dando fuga na favela Mas isso não era o plano de Deus, infelizmente aconteceu a queda Num sabado ensolarado, em frente juiz eu tô sendo julgado E meu parceiro que foi baleado Maldita hora que eu fui nesse assalto Depois que descobriu o celular, tá como, velho? Eu ditado no celular Vou te dar um presente aqui, pai, pra cê fazer as novas músicas Caderninho, isso aqui é pra sua avó Kitzão de tapioca pra levar pra ela Vou te dar um lápis também pra cê produzir Então, pai, as braba vai fazer aí, ó Caderninho limpo Só as pesadas, velho Só as pesadas, pô, que pegar um lápis pra cê dar sorte Ó Fechou? Vou pegar umas roupas pra cê aqui Então vê isso, galera Vem, eu não vou se iniciando, vamos treinar Melhor da ver, eu vou pegar o Vou pegar o Uberzão Ô, viado Tava dando ideia das meninas na rua aí, qual é? Quer dizer que ele saiu do nada Quando foi ver, tava fazendo Vê se usa, né, pai? Skitzão Pode crer Skitzão Fila é diferente, né? Amorou pra nós, ó Não é não? Pediu o Uber pra cê ali Amorou? Não quer treinar? Vamos ver, pai Como você não quer treinar, pai? Faz porra nenhuma o dia inteiro Não vai treinar hoje, por quê? Porra nenhuma o dia inteiro E não vai treinar, pai Tá achando que é maromba Tá lá no canto? Tá Ah, bonita Bora É óbvio Bora Bora Eu não vou não Vai 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 Bora, pai Bora, 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 bora Bora, viado, bora Bora, bora Você Bora, tio Bora Vai treinar raiva no ódio Vai treinar no ódio Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, pai, bora No ódio, pai No ódio, pai Era no ódio Você vai treinar no ódio hoje Bora Na raiva, mano Na raiva, tio Isso mesmo, tio Na raiva que cê vai treinar hoje Vai, na raiva, irmão Vai, mano Você vai treinar na raiva Na raiva Bora, rapaz Na raiva, tio Na raiva, isso mesmo Mano, é sério É sério Treinar na raiva, tio Bora Bora, na raiva, tio Na raiva É na raiva, bora, bora Na raiva, tio Bosta, bora Aê, caralho Eu tô indo porque eu tô indo na raiva Fala, tá mesmo Isso mesmo Cara emborrada Na raiva, tio Na bruxaria No encanto Na macumba No xeribunga, pai Na raiva Isso é a raiva, pai Quero que cê vai na raiva, tio Isso mesmo Emborrada É na raiva que cê vai treinar hoje É a raiva, mano Cê vai treinar no ódio, mano Isso mesmo Na raiva, no ódio No ódio, pai Fala assim Eu tô no ódio Bora, bora, bora Na raiva, hein, pai Na raiva, pai Caralho, foca, tá Bora, tio Bora pra esteira, viado Vai, porra Hoje vai, vai lá O que que te impede, viado? Tudo, mano Tudo o que, mano? Bora, pai Eu vou correr hoje Vai, anda, pelo menos anda Ah, mano Não vai, esse maluquei vai botar pra correr Não vai, anda no 5, no 5 No 5, tio Ah, no 5 No 5, bora, no 5 vai Bora no 5 Na raiva, no ódio, irmão Bora, tio No 5, pai, no 5 vai Olha o açaíuri lá, velho Açaíuri é açaíuri Bora, tio Bora no 5, irmão Bora Põe no 5 aí, bora Bora, pai Não, velho De novo nessa porta Isso mesmo Eu vou guardar o seu lugar Não, só vou disseminar Quando você é na raiva, irmão É na raiva no ódio Você vai treinar no ódio hoje, tio É na raiva, irmão Pra ser o preto Focando a boca, pêssego Caralho Porra, mano Sai, sai, sai Desgraça Vai, aumenta a velocidade Vai, aumenta, desgraçado Eu saio daqui Fala que ele odeia, pai Caralho, eu odeio mesmo Desgraça Vou chorar, pêssego Caralho 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 Por o resto O Diego começou no live Bora, tio É, sério É, a raiva é a hora de você vencer É, e daí Isso aí que vai ser vencer uma pessoa melhor, pai Pai, 40 minutos no 6 50 na conta Eita, pô, aumenta Põe no 6 aí Não, não Põe no 6 40 minutos no 6 100zinho na conta 100 real Porra, viado 100 real, viado Não, não há 6 Não há 6 Não há 6 eu corro Não, não há 6, vai, pai É 100 conto, pai Sem conto Vou fazer o que eu não consigo Sem conto, pai Não, Tiago, vai Não há 6, vai Não há 6, vai no 8, pô Tá bom Tá bom Tá no 8, desgraçado, aumenta aqui 150, pai, ó 150, pai, no 6 Eita, mãe Caralho Vai, pai Se você não fizer, eu vou segurar e vou fazer coisa errada O que, como assim? Vai fazer Põe no 6, pai Não vou fazer não Vai, pai 5 e meio 5 e meio Vai, porra, na raiva, porra Não sei, não, mano Tá bom, vai no 5, então Vai na raiva, Tiago Mano, não adianta Você tá fazendo parar meu treino pra falar com você, Tiago Não, porra, vai Mano, eu não morro, eu não morro, eu nem queria estar aqui hoje Você vai pra onde? Qualquer lugar vendo isso aqui Isso aqui é o que da vida, animal? Fala pra mim, o que você quer Fala Você tem a opção de ir pra outro lugar, viado? É Não tem a opção? É, então eu vou com Tiago É isso mesmo? Tem a opção, desliga e vai embora, tem a opção Eu vou embora como? Ah, tem a opção, pô Tem a opção Tem a opção de desligar e ficar de boa em casa Tem essa opção? Mas imagina daqui 5 anos O que você vai olhar pra trás e vai pensar o que? Hã? Responde, pô Olhar pra trás e vai fazer o que? Porra, eu queria ter feito aquela esteira, ó Imagina, pai Você com 200 quilos, pai Ter que estar murcha da porra Peidando pra caralho Jogando free fire Nada contra quem joga Mas imagina Final do treino a gente vai conversar E você vai me responder O que você quer ser daqui 5 anos Fechou? Vambora Bora, pai Vai, 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 vai Vai, sem dó Corre Vai, vai Eu vou chutar o anão 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 Vai, filho Bora Vai, pai Mano, eu vou deixar o anão Chegar da janela, anão Bora, filho Corre, pai Geral comentando lá Você emagreceu Só vê os comentários do meu vídeo, velho Olha os comentários Olha os comentários, porra A Nair falou que quer você ser fado, pai Quem quer? Nada, não A Nair? Opa Vai, pai Vai, já tá suando Sua, é raça Vai, não tem nada Dá o pique, dá o pique Mas tá gravando o seu treino Vai, só aumentar o paro de andar Não vou parar de aumentar, não Vai, Tio, não, porra Não, corre aqui também Eu vou correr e já dá, pai Bora, pai A Dani tá shapeada, hein, mano As meninas shapeada também, ó Embaçado Mano, põe o dedo aqui, velho Tô louco Né, mano? Por que assim? Por que a lazareta é? Deixa eu ver assim, ó O meu é normal Tá afundando, tá afundando Tá afundando Por que isso que tá afundando? O lombar? Na realidade é que ela é bem treinada, né? Sim, ela é bem treinada Tem músculo pra galera Caralho Cabe um dedo aqui, ó É mesmo E aqui apoia o copo também Aí apoia tudo, né? A Dani também tá shapeada Tá evoluindo aí Evoluindo? Tá curando, não tá? Isso é louco, não shape Olha o tamanho Vou ter que secar um pouquinho Não é silicone aí, não? Oi? Não é silicone, não? Não é silicone só aqui Caraca Só treino Aqui, meu Só treino Vou pedir pro informar omba Falar um pouquinho Como é que foi a A infância dele Pra ele motivar o tcholão a Correr atrás dos objetivos, né? Eu sei como é que foi sua infância Mais ou menos E você lembra qual foi sua infância Quando você tinha 17 anos, né? Você vê a infância do tcholão E você vê o que eu faço por ele O que eu quero que você faça Fale O que você passou E a oportunidade que ele tem Pra ele não perder a oportunidade Como é que foi sua infância, pai? Falar minha infância Com uns 13, 14 anos Trabalhei na serralheria, né? Fiz um primeiro pezinho Onde tudo começou O amor Pelo esporte Pela população Vendia picolé No sol quente Lá em Minas Gerais Já moro em Minas Gerais, né? No meio da rua O negócio E eu ainda ajudava o meu pai Também ajudava em casa Então nada foi fácil E hoje é a oportunidade Que ele tá tendo O quanto Muitas pessoas Queriam ter E ele não tava ser Você acompanha lá O que você acha que acontece com ele lá, pai? O que falta na vida dele? Você que acompanha o nosso dia a dia lá O que falta nele é realmente Querer Mudar de vida Ele querer Crescer Ter os objetivos As metas dele Tá xingando ainda Vamos lá ver Vamos lá ver lá Não se tapa na orelha dele, pai Fala a realidade Na íntegra E aí, fodeu Olha pro seu lado aí, ó Olha pro seu lado aí, viado Olha aí Rapaz Eu vim te cobrar, irmão Te cobrar o que? Não fiz nada errado Você tem que levar a sério Tio, ó Você tá tendo uma grande oportunidade aqui Ó quantas pessoas aqui Que é seu bem Mano, se eu não levasse a sério Eu já tinha desistido Sério No começo Mano, quantas pessoas aqui, ó Que estão te assistindo Que estão aqui No seu lugar Você já quis estar com a gente, pai Fala como que era a vontade de estar com a gente Nossa, mano Era, pô Desde o início lá, ó O primeiro encontro de maromba Segundo Terceiro O quarto O quinto Caralho, foi em todos Eu não fui em nenhum Fui em todos Manda as fotos pra mim depois, pô Tá no seu Insta, na real, né? Tá no meu Insta E as pessoas mandam mensagem pra mim também, pai Pô, que nem oportunidade, sabe? Tipo Correndo atrás Quero também Muita gente quer, pai E tá tendo, tá ligado? Você tá tendo Você tem tudo Você tem 17 anos Mano, quando você chegar na minha idade Você vai ter tudo O seu sonho Com a minha idade Você vai ter seu carro Já pensou? Sua moto Tem quantos anos, pai? Seu carro, 22 anos E aí? Eu faço isso Vou levar a sério, irmão Eu levo Vou estudar Fazer a faculdade Tudo isso O seu sonho, cara E hoje Estar aqui Ao lado de todos vocês Eu creio Que eu vou batalhar Todos os dias Pra conseguir Tudo que eu sonho Ó a oportunidade aí, velho Agarra, abraça Vai pra cima Foi o quê? Também 40 minutos Agora treino Então, perna Boa E voltar sempre aqui Do seu lado, irmão Já treinou já? O que foi? Tô treinando aí Falta o quê? Tô treinando dorsal Faltam dois exercícios Você vai finalizar o treino com ele, pai Vai puxar a última série dele lá Pra até sair sangue da parada Até ele querer matar alguém Fechou Vamos pra cima Precisa da tapa Bom, Luiz Motivar esse cara Pra ele treinar na raiva Seguinte Seguinte, galera Até hoje As únicas pessoas aí Que colaboraram com a Canção Maromba Foi Sayori Princesa Esse mês a gente depositou Dois mil reais E a loira do sul Loira do sul Qual foi, mano? Por que que você Deu um dinheirinho pra gente lá? Qual foi? Isso aqui é tudo Que tá acontecendo Na minha vida Eu acho que é o mínimo Que eu poderia fazer É ajudar, né? O mínimo Então, galera Não é sugadora, galera Ela tá junto Tá fortalecendo Agora é tipo Outras pessoas É indireta? Nossa Eu ajudei a construir, cara Então me mostra as notas Me mostra as notas Os formulários É um monte de ideia Tudo Quando eu tinha um vesguinho lá Trabalhando pra outro cara O que que falou? Pô, esse cara aí Legal, hein? Nunca falou isso Nossa, nunca na vida Olha isso, galera A loira do sul Fortaleceu a gente É, com Não é nem 30% Nem se Decoisitou um valor pra gente Na nossa conta Princesa Nem pedi Ela me mandou extrato Ó, todo Te dei dois conto aí Mês passado Ela doou três conto Que é diluído na casa Né? Esse mês aí Provavelmente Vai ter uns três mil reais De luz e água Fora outros gastos Eu tô comprando papel higiênico Papel toalha Um whey Tudo que for relacionado Pra galera treinar E ficar de boa vai ter Então Essa é a ideia Né? As únicas pessoas, né? Então a Sayuri Também sempre Que ela pode Ela me dá Né? Então Sayuri O que é do sul E a princesa, mano Sabe? Ela tá ajudando Tá fortalecendo Mesmo não estando na mansão Ela depositou pra gente Vem lá, galera motivando aí Vamo, tchau lá Vai, tchau lá Deixa a peso aqui Vambora Vambora, tchau Não dá pra fazer Não dá, né? Não dá pra fazer, pai Vambora Vambora, tchau lá Caramba Vambora, seu furo Vambora, passa aí, tchau Vambora, passa aí, irmão Vambora, porra Vambora, nem treina Fica falando Nossa Você tá raivoso hoje? Claro, cara Por quê? É, todo dia Tem que vir pra casa Porça, tchau E dá meu celular, Tiago Bora treinar sem celular, tio Que celular, irmão Tá na foto, hein? Dá Prova, treinou, né? É, tá pago, né? Tá pago Vambora, na saia ali Bora, minha filha Bora? Bora, pera Tá doente E aí, Anão Olha, tá motivado, né, Anão Não, ela falou Ela foi me ensinada Mas não tem que prestar atenção, não Por quê? Nada, não Vambora Não tem que prestar atenção, não? Ela tá fazendo assim Eita, Anão Olha a fungada, Anão Eita, Anão Fica sério, velho Meu teninho novo Vai lá, Fela Arrasta pra cima Tá tendo, hein? Tá tendo Não vai, mano Meu braço é Tá pisando Tá bom, hein? Você tá fazendo pra ele, pai? Faz força Tá leve, só, hein? Tá leve A manhã é a terceira Tá fazendo o lado do sete Fazendo o quê? Não foi Fizendo o drop aqui Fazendo a regressão de carga Fizendo a pena, Tiago Fica quieto 14, 12, 10 Diminuir a carga Claro que eu treino Mãe é de perna Sério? Sério Vamos ver, então Bora, pintor Motiva o menino aí, ó Natália Treino o quê, filha? Panturrilha? Tô dando treino Nesse momento Nesse momento Não tô podendo te ajudar Mas pode ter certeza Que o primeiro patrocínio Que aparecer Eu vou Tá te ajudando nisso E eu espero contar Muito com você ainda, tá? Muito obrigado Muito obrigada Só a gratidão que você tem por sempre Fora das câmeras Agradecendo E a gente vai buscar esse patrocínio aí Pegadilha É o primeiro Acho que o primeiro carol que vem Já é o dela Então Fideriz aí Tamo junto É, nóis Pesado, hein, mano Chegou na novidade Pessoas aí que tá Patrocinado Tá girando alguma coisa E não tem esse coração Não tá ajudando É, mas Tranquilo A mansão manoba tá indo Tá construindo E, porra, fico feliz aí O leiro do Sojudano A menina sai Bora, pai Ai, Tiago Tudo que eu falar aqui Não é parceiro, não, velho Que eu fico puto, né Cadê mim? Por que que você fica puto? Ah, não sei, velho É meu estilo, já Vai ficar bravo mesmo? Nossa, fica misturado Old school o estilo dele Old school? É Mas na raiva do óleo Bora É que quando você tá treinando Tudo te irrita Você apertar e se irrita Sai, caralho Irrita Claro Mano Seis Vamos te bater, Tiago Irrita Vamos Bora, pai Bora, pai Vai lá, Tiago Bora Olha o Kennedy aí, atleta E aí, pai? E aí, pai Cardizão? Cardizão Finalizou o treino de peito aí Bora fazer 30 minutinhos de cardio aqui Tá um modelo aí, pai? Bora, fora, pai Tá chegando o dia, hein Bora Quero ver essa evolução aí Tá chegando lá, pai Bora, não Bora, bora Bora Bora, bora Bora É você, pai É você no topo Bora, torre Bora, torre Bora, torre Bora, torre Bora, até morrer Bora 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 Vai Bora Mais cinco Bora Cinco Bora, pai Quatro Três Bora Dois Um Boa Boa Aqui Você tem que falhar com o máximo Faz mais, faz mais Deixa o melhor aqui Todos os dias Aonde você estiver Na escola No trabalho Aonde você estiver Você vê o que é o melhor Eu vou fazer Eu vou meter a shake Só pai lá Seca 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 Seca